No norte do país, a seca isolou populações, comprometeu o acesso à água potável e colocou em risco a segurança alimentar. De acordo com o Ministério da Saúde no Amazonas, mais de 600 comunidades indígenas e ribeirinhas estão completamente isoladas em função do baixo nível dos rios e da falta de acesso por terra ou ar, atingindo mais de 700 mil pessoas. E o governo tem prestado apoio a estados e municípios afetados pelas queimadas e pela seca extrema. E aí, sobre o assunto, nós vamos conversar ao vivo com Adriano Massuda, que é secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Uma boa noite, secretário. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Boa noite aos ouvintes. Secretário, no começo da semana o senhor esteve em Rio Branco e ontem foi a Manaus se reunir com autoridades locais para tratar do assunto. O senhor pode falar para a gente como está a situação na região e sobre o trabalho do Ministério para ajudar a população? Veja, é uma situação bastante complexa, situação crítica. É uma combinação de eventos severos, uma queimada extrema, junto com o processo de seca, uma estiagem como nunca vivida. Nós temos buscado trabalhar com as autoridades locais para traçar estratégias conjuntas que cheguem a essa população. A seca tem comprometido gravemente o acesso a comunidades isoladas, principalmente comunidades indígenas e ribeirinhas, que dificulta a logística de acesso a água potável e suprimentos essenciais. O Ministério da Saúde tem buscado atuar em conjunto com outros órgãos do governo federal, os estados e municípios, para garantir a oferta de serviços de saúde, mobilização de equipes e recursos emergenciais, além de fortalecer a nossa rede de assistência e de vigilância em saúde nesses territórios. Secretário, cerca de 10% dos municípios do Amazonas estão isolados, como, por exemplo, Benjamin Constant, onde não há mais como remover pacientes por via fluvial, que seria a única forma de chegar à cidade. Casos como esses foram discutidos com o governo do estado e o que pode ser feito para garantir o atendimento à população? Veja, foi discutido sim esse e outros casos. O governo do estado do Amazonas tem um sistema de regulação de transporte que é utilizado, mobilizado nessas situações, e nós temos buscado trabalhar para dar apoio, mobilizando o transporte aéreo, uso de aeronaves para resgate em situações críticas, quando for necessário, mas, principalmente, trabalhando com a mobilização de equipes da Força Nacional do SUS. Então, equipes de profissionais bastante experientes, que vão junto aos gestores locais, dos governos estaduais, desses dois estados que visitei, Acre e Amazonas. Estamos organizando uma visita para a próxima semana em Rondônia, para a gente organizar um plano de visita a essas regiões, e, identificando pacientes que precisam remoção, a gente poder trabalhar promovendo essa remoção. Secretário, que mensagem o senhor poderia passar para a população que vive nesses locais, que, com a seca e está tendo dificuldade de locomoção, até para acessar serviços básicos, como a saúde? Veja, é uma situação que, como o presidente Lula propriamente colocou, a gente não está preparado para viver, é uma situação muito nova. Então, nós estamos preparando o sistema de saúde, mas a mensagem à população é que o Ministério da Saúde e o governo federal estão empenhados em oferecer todo o suporte necessário para enfrentar essa crise. A gente sabe que é uma crise muito desafiadora, nós não temos medidas de esforços para que ninguém fique desassistido. Estamos, como eu falei, mobilizando equipes da Força Nacional do SUS para trabalhar junto com as equipes dos governos locais para tentar chegar nessas regiões mais isoladas. Mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, envolve um grande esforço que precisa ser articulado entre os diferentes órgãos de governo. Então, o Ministério da Saúde tem trabalhado junto com o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Meio Ambiente. É uma importante coordenação da Casa Civil em todo esse processo para que a gente possa alcançar essas populações isoladas. E, secretário, o senhor falou da Força Nacional do SUS, que está trabalhando nesses locais. Como tem sido o trabalho deles? É um trabalho novo também, Luciana. Como eu disse, é uma situação, a dimensão do Estado, da região amazônica, dificuldade de acesso. Mas nós estamos, assim, a Força Nacional do SUS está atuando em situações extremas. Há pouco tempo, atuamos no Rio Grande do Sul, um evento também de grandes proporções, o maior desastre provocado por chuvas que nós enfrentamos no nosso país. Agora, as secas. Então, essas equipes têm buscado chegar até as comunidades, identificar os principais problemas de saúde. Aí, aqui, a gente tem visto questões relacionadas à qualidade da água, à qualidade da alimentação, mas também identificação de eventuais doenças. Nesses casos, é possível ter doenças como diarreia, síndrome gripal. E aí, primeiro, identificando esses casos, promovendo um tratamento adequado, mas buscando também apoiar a estrutura dos serviços locais, com equipamentos, suporte de logística, enfim, para que possa ter os cuidados necessários frente a essa situação. Agora, secretário, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, vinte por cento dos municípios contam com oitenta e cinco por cento dos focos de calor na Amazônia, né? Quais os cuidados a população precisa ter com as queimadas e a fumaça? Veja, as queimadas, né, além de provocarem importante dano ambiental, né, elas também têm um impacto direto na saúde da população. Danos agudos, mas também danos a longo prazo que a gente precisa acompanhar. Então, dano agudo tem a ver com questões respiratórias e aí orientar a população em relação a buscar evitar estar em áreas de risco, evitar, né, exposição, atividades ao ar livre, onde há muita fumaça, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias, buscar manter os ambientes internos ventilados, mas evitar a entrada de fumaça, obviamente, e consumir bastante água, né? São algumas orientações que o Ministério da Saúde tem passado. As pessoas que acabam se expondo por trabalharem na rua, enfim, usar máscara, máscara de proteção e tem a capacidade de filtrar as partículas. Então, a gente orienta a máscara N95 como uma recomendação, como um equipamento de proteção individual, né? E se por acaso pessoas tiverem qualquer sinal, sintoma, buscar procurar atendimento à saúde, né, buscar as nossas unidades de saúde que fazem parte do Sistema Único de Saúde, as nossas unidades básicas de saúde, enfim, essa orientação que a gente passa à população. Tá ótimo. A gente conversou com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e fico à disposição. A gente conversou com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.